Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha Mesmo sem vencer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda, se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã Se o mar se endurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha É forte e profundo no mar, tua presença vem me amará, teu amor não falha Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda, se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã Se o mar se endurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não falha Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã Se o mar se endurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas Meu amor não falha Meu amor não falha Amém Amém